Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho ping-pão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, o sinutação Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu galão Dança também, ping-pong, pelo salão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, ping-pong, dorme ping-pong Então, o suvolgado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido, na televisão Vamos deixar o cansaço, dormir no abraço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, se eu viro de lado, te jogo um mustão Ah, meu ursinho palhaço, seu circão pedaço, meu coração Dança também, ping-pong, pelo salão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, ping-pong, dorme ping-pong O suvolgado não tem lição Não, 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 não Na, 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 na